O que é que tu quer, Felipe? Poderia entregar as padegas. Tem alguma coisa em mim que te desagrada? O que é isso? É de Felipe. O que é que tu quer, Felipe? Felipe, você é a única pessoa que eu amo de verdade. Eu sei que eu tô sem entender bem, Andino. Porque tu não procura Felipe. Me desculpe. Eu lhe mandei um bilhete. E eu vi. E a vida andou pra frente. E a nossa história ficou pra trás. Eu me desculpe. Eu me desculpe. I've been here the whole time Singing you a song I will carry you I will carry you